Como eu fiz essa arte na bike do Avancine? Após a pintura automotiva com uma tonalidade camaleão, elaborei a pintura dos IPs, folhas e galhos e todos os outros detalhes da árvore. Na etapa seguinte foi a vez da pintura das maritacas. Uma aqui, outra aqui. Alguns detalhes. E depois chegou a vez das maritacas maiores. Uma de cada lado. Por último, no Top Turbo, fiz uma revoada delas em amarelo. E o resto, o resto está.